O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de bloquear a exportação de 22 milhões de toneladas de alimentos em portos e alertou que países poderão enfrentar a crise alimentar se essa situação não for resolvida. O nosso correspondente internacional, Luca Bassani, está na Bulgária e traz os últimos detalhes. Bom dia, Luca. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, o nosso correspondente mais viajante da Jovem Pan. Conta pra gente como que vai ficar esse caso agora se não for resolvido essa exportação e também importação de alimentos. Muitas pessoas vão sofrer com essa guerra e estão sofrendo, né? Bom dia, Maicon. A toda a nossa audiência do Jornal da Manhã nesse domingo é verdade. A gente viu que o presidente Zelensky fez uma declaração bastante preocupante. Disse que cerca de 22 toneladas de alimentos, principalmente grãos, que envolvem não só o trigo, mas também o milho, estão presos nos diversos portos da Ucrânia, no Mar Negro, por conta da Rússia ter proibido a passagem, ou pelo menos a evacuação dos mesmos. E ele alerta que isso pode significar uma crise de alimentos generalizada na Europa, na África e na Ásia, que é grande dependente de todas essas exportações. A gente vê que desde o começo a estratégia dos russos era bloquear o acesso, ou pelo menos a saída dos ucranianos ao Mar Negro em diversas cidades. A gente viu que nas províncias rebeldes e também em Mariupol bloqueando o Mar de Azov, depois a própria Crimeia, Kerson e agora só resta Mikolaiv e Odessa. Odessa sendo o maior porto da Ucrânia, mas mesmo assim bloqueado. A gente vê que a Ucrânia é um dos maiores produtores, sempre figura entre o quarto, quinto país, o maior produtor de trigo, de milho, e muito disso vai inclusive para a África, vai para localidades da Ásia. E por isso, até mesmo a FAO, o departamento da ONU, que é responsável por agricultura e alimentação, está preocupado. E o presidente Zelensky disse que após a crise energética, pode haver então uma crise de alimentos, caso nada seja feito, segundo ele, talvez a única maneira seja uma luta no aspecto militar para tentar desbloquear. Fez um apelo aos aliados ocidentais e também disse que necessita mais armamentos para poder conter os avanços expansionistas dos russos. De qualquer maneira, é bastante preocupante que isso possa acontecer, dado que a inflação causada pela energia já tem piorado o padrão de vida em grande parte do mundo e agora, com a questão dos alimentos, isso é mais um fator para preocupar toda a população civil. Luca, e após quase três meses dessa invasão russa e o início também da guerra, Volodymyr Zelensky também afirmou que só a diplomacia pode colocar um fim neste conflito. E como que está essa expectativa? E eu queria também que você repercutisse com relação à lista da Rússia, deixando muito claro que 963 americanos não podem mais entrar na Rússia. Olha, Maico, a gente viu que o presidente Zelensky ontem completou três anos à frente da presidência da Ucrânia e com isso ele falou que a Ucrânia não começou esse conflito, é um país agredido, um país invadido e que muito sangue foi derramado no campo de batalha, mas ele acredita que tudo se finalizará através da via diplomática. Alguns analistas europeus, portanto, todavia, melhor dizendo, ficam bastante apreensivos com essa declaração ou não conseguem entender direito essa declaração, já que há quase um mês nenhum tipo de comissão russa e ucraniana se encontram para negociar um cessar-fogo, negociar corredores humanitários, negociar a retirada de tropas. Talvez isso seja uma finalização daquilo que possa começar a partir de amanhã, a partir da semana que vem, uma nova rodada, uma nova iniciativa por parte da Ucrânia de vir negociar com a Rússia a finalização dessa guerra que completará logo mais três meses. Ao mesmo tempo, a gente vê que os russos têm retalhado no aspecto econômico, cortando o gás para alguns países como a Bulgária, Polônia e também ontem a Finlândia e também proibindo a entrada de importantes personalidades americanas e ocidentais em seu território, a exemplo do próprio presidente Biden e a vice-presidente Kamala Harris, que a partir então da sexta-feira passada não podem mais entrar. Isso prejudica bastante o processo de negociação, porque nós sabemos que os Estados Unidos não é um país diretamente envolvido, mas é essencial para que a paz seja negociada. Afinal, Rússia e Estados Unidos ainda configuram as duas maiores potências militares do mundo e é necessário que ambos cheguem a um acordo em detrimento do território ucraniano para que tudo possa se solucionar. A gente vê que há um momento de escalação, por isso que a fala de Zelensky em relação à diplomacia parece um pouco perdida em meio a tudo que a gente vê acontecendo nos últimos dias.